Bem, agora nós vamos estar falando sobre Noé. Nós sabemos que a lei, ela nada mais é do que a sombra de uma realidade que foi sendo esclarecida ao longo do tempo. A revelação progressiva de Deus foi caminhando de profeta a profeta, e isso foi chegando até chegar na revelação plena, Cristo Jesus. O que nós muitas vezes precisamos entender é que Cristo Jesus já estava desde o início da história, toda a história, ela estava sendo contornada, ou seja, foi feito antes de colocar as cores de um desenho, foi feito primeiro um desenho, sabe quando você pega para um criança e faz aquele traçadinho e fala assim, olha, agora você liga os pontos e forma um desenho. Isso é o Antigo Testamento. A Torá, que é a lei, é o princípio, é a base do Antigo Testamento, ela é esse contorno que precisa ser feito para depois ser preenchido e compreender claramente o que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, como toda a Escritura, está totalmente conectado com o Antigo Testamento e o Antigo com o Novo. Isso é como se você fosse entender um quebra-cabeça gigante. Você começa a fazer as bordas desse quebra-cabeça e aos poucos do desenho começa a aparecer, e ainda que você não tenha terminado esse quebra-cabeça, você já consegue perceber a que se refere aquela figura. E é maravilhoso quando você vai encaixando as peças, algumas peças você tem que tirar do local, colocar de novo, muda de lugar, você fala, aqui está no lugar perfeito. Assim é toda a Escritura. Bem, a história de Noé não é diferente. A história de Ló, a história de Noé, que são encontradas no Antigo Testamento, nada mais são do que histórias que estão se referindo, tematicamente elas têm mais importância para os eventos futuros do que simplesmente uma narrativa presa no passado que não tem mais nada a ver com o futuro. Só para você ter ideia disso, Jesus fala sobre Noé, sobre os dias de Noé, no livro de Mateus, quando Ele está falando dos fins do fim dos tempos. Se você abrir em Mateus 24, você vai perceber, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que Jesus fala aqui, a partir do verso 37, sobre os dias de Noé. Por que Jesus estava falando sobre os dias de Noé? O que tem a ver Noé com o tempo do fim? Tem muita coisa a ver. O que tem a ver Ló com o tempo do fim? Muita coisa. Vamos ver aqui em Lucas, Lucas capítulo 17, verso 26. Diz assim, E como aconteceu nos dias de Noé? Jesus está falando lá do futuro e Ele volta lá no início da Bíblia. Por que é que Jesus faz isso? Porque aquela história, aquela narrativa, ela veio como um contorno do tempo do fim. Ela revela muita coisa do tempo do fim. Afinal de contas, a que você refere a história de Noé? A história de um justo, que por causa dele, toda a sua família foi salva. E aí, nós temos muitas coisas maravilhosas para falar sobre isso. E aí, é lógico que esse vídeo vai ser só uma introdução da história de Noé. Certo? E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casaram e davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Essas duas histórias estão bem conectadas, porque elas se referem ao tempo do fim. Aos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e comorra, de Sodoma, né? Choveu fogo no céu e enxofre e consumiu a todos. No dia em que Ló sai, vem o fogo e o enxofre. Assim será no dia em que o filho do homem se há de manifestar. Veja bem. Jesus faz uma conexão no tempo de Noé, do evento. Quando ele cita Noé, você precisa ir lá na história de Noé e ler toda a história do dilúvio. A partir de Gênesis 6, você vai ver a causa do dilúvio, você vai ver como foi feita a escolha, por que Noé foi separado, ele achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, citado no Antifestamento várias vezes como justo, colocando Noé, Jó e Daniel em pé de igualdade. O Senhor dando testemunho desses homens, não é? E você vai ver também, Daniel fala muito, a história de Daniel fala muito sobre o Apocalipse. E a história de Jó, uma história de alguém que padeceu e sofreu muito. Mas a história de Noé fala muito claramente sobre o tempo do fim. Por isso que Jesus está fazendo aqui um link. É para você clicar nesse botãozinho chamado Noé aqui no Novo Testamento e abrir a história lá no Antigo Testamento e ler toda ela, toda a história de Noé, os seus mínimos detalhes, porque o contorno dessa história fala do tempo do fim. A mesma coisa em relação a Ló. Por que é que Jesus citou Ló? Para você pegar a história de Ló, ver como era a sociedade no tempo de Ló e fazer uma associação e ver se a nossa sociedade hoje tem alguma coisa a ver com a sociedade no tempo de Noé, que zombava, que criticava, de alguém que estava pregando, que estava anunciando o fim. Se você vê como que era a sociedade no tempo de Ló, debochada, uma sociedade que não respeitava sequer a presença de anjos, não é? Ou seja, não respeitava nem os mais santos que estivessem sobre a terra, que, no caso, Ló era um homem que estava ali no meio deles e Deus vai ler e tira Ló daquela situação. E no dia que ele sai, que ele é arrebatado pela mão do ângulo ali, então chove o fogo do céu, enxofre e consome aqueles ímpios que ali estavam. Você vai ver uma conexão também importante? aqui na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, em terceiro capítulo, nós vamos ver aqui, verso 17. Porque é melhor que padeçais, sofrais, fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando longa-animidade de Deus esperava nos dias de Noé, Jesus anunciou a sua vitória. Enquanto preparava Noé, esperava nos dias de Noé a longa-animidade de Deus, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isso é, oito almas, se salvaram pela água. Que também, a arca, né, como a verdadeira figura, agora nos salva, vos salva, o batismo, não do despojamento da imundície do corpo, não pravar o seu corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está dentro de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Agora veja bem, mais uma vez é aplicada aqui a figura de Noé, da arca, da longa-animidade de Deus, esperando até que a arca estivesse preparada, aonde poucas almas se salvaram. Ora, nós sabemos que não são muitas pessoas que serão salvas, não são muitas que perseveram, Jesus fala, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas vezes nós vemos pessoas que dizem amar o Senhor Jesus, mas não praticam as obras do Senhor. Então, Jesus fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é amar falando a boca pra fora, não adianta falar, eu amo o Senhor Jesus, mas não querer ter intimidade, andar de acordo com as suas palavras. Mais um texto aqui pra você ver uma conexão importante do texto de Noé. Eu vou ler em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Olha pra você ver um dos sinais do Filho. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, mestres, que introduzirão encobertamente, debaixo dos planos, heresias de perdição, destruidoras, que negarão o Senhor que os resgatou. Veja bem, esses falsos mestres estavam resgatados, mas agora estavam apostatando a fé. Eles negarão o Senhor que os resgatou. E diz assim, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas resoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Você sabe por que a igreja está sendo hoje vilipendiada, envergonhada, sendo colocada na mídia, na internet, com deboche? É feito vários vídeos com escárnio das coisas de Deus por causa desses falsos mestres. É por causa deles que o caminho da verdade é vilipendiado, como a Bíblia diz, blasfemado. Então, hoje as pessoas dizem assim, todo pastor é louco, todo pastor é rouba, toda igreja é assim, toda igreja é assada, todo mundo que se diz cristão é assim. Por quê? Não é por causa dos verdadeiros, mas por causa dos falsos. Nós precisamos aprender a separar uma coisa da outra, porque o Senhor Deus, Ele não aceita você zombar da sua noiva. Você gostaria de alguém bater na sua noiva? De modo algum. Quando Deus trata com a igreja de Laodiceia cheia de problemas, Ele chama ela de igreja, não chama ela de prostituta, de Babilônia, seja lá o que for. E Ele trata os problemas porque Ele quer edificar o seu corpo. Embora ali havia muitas pessoas, em Corinto também, em várias igrejas primitivas, havia muitos, muitos problemas, desde Atos, com a Análise e Sapir, em muitos, muitos casos, você vê vários problemas ali, mas Deus trata a sua igreja como a sua igreja, e é Ele que corrige o seu corpo. Então, diz assim, e é por causa desses falsos mestres que o caminho da verdade será blasfemado. Ele fala assim, por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo o tempo não será tardia a condenação e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado o inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, Noé e os seus que estavam com ele na área, evidente, pregoíro da justiça, guardou a Noé, o pregador da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Sete é um número de perfeição. Se Noé aqui pode ser uma figura de Cristo, essas sete pessoas é uma figura das sete igrejas, que abrange toda a igreja de Cristo. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, pondo-os, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Mais uma figura importante do Antigo Testamento. E livrou o justo Jó, Ló, desculpa, o justo Ló. São dois justos, até um nome parecido, Jó e Ló, acabo de confundir aqui. E livrou o justo Ló, enfadado da vida absoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Ele sofria, como está ali, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Não é o que acontece hoje. Você vê coisas nojentas, você ouve coisas nojentas, músicas absurdas, crianças praticando coisas que não agradam ao Senhor, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Agora, entenda aqui, por que é que, novamente, o exemplo de Noé e de Ló estão sendo aplicados em relação ao juízo? Você vai observar que essas histórias têm um significado profético, futuro. Elas estão muito mais conectadas com o futuro do que com o passado. É uma história que está lá, não apenas para ser contada por crianças, mas é uma história que vai ser meditada, para você entender que isso tem um conteúdo profético do tempo do fim. Você vai perceber que, por causa do injusto, a família inteira foi salva. E também você vai concordar comigo que é uma história de pecado, juízo, punição e recompensa, ou seja, de galadão. Porque você vai perceber que é um julgamento do fim do mundo. Eu fiz algumas anotações aqui, mas não vou ter como eu ler tudo isso agora. Você vai perceber que o contexto, O contexto da história de Ló e da história de Noé, principalmente, é que Deus acorda pacientemente. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é o objetivo? Como que o mundo vai chegar a ter luz? Através de você. Porque a Bíblia diz que você tem que ser. Se você não é, você precisa ser. Luz do mundo, sal da terra. Você é o diferencial. E o caminho mais perfeito para nós chegarmos a esse diferencial chama-se moderação. Nem acesso para um lado, nem para o outro. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas pessoas hoje querendo ser João Batista. Ele quer ser aquela pessoa que denuncia o pecado. Porém, eles não têm vivido uma vida de santidade como João Batista. Então, o fato de eu apontar o erro de várias igrejas, de vários pastores, de vários líderes, isso não faz de mim uma pessoa santa. Não é porque o outro está mais errado que eu, que eu estou corretíssimo diante do Senhor. Então, se eu vou ter uma voz profética para apontar os erros, eu preciso primeiro ter uma postura profética. E quando eu falo isso, eu não estou falando de ser profeta no Novo Testamento. Não estou querendo descontextualizar. Estou simplesmente alertando que é fácil a gente apontar os dedos, a gente sentar atrás de um PC, de um computador, ou atrás de um celular e começar a ficar soltando a nossa ira, o nosso rancor, a nossa raiva, a nossa frustração, dar razão para isso, dando lugar ao diabo. Porque existem duas formas. A Bíblia diz que chegaria no fim dos tempos, o Evangelho seria blasfemado. E ele fala assim, é impossível que não venha escândalos, mas há daquele que por ele vier o escândalo. Existem duas formas que o escândalo vir até o mundo. Sabe como? Uma é eu praticando o pecado e tornando escândalo para o mundo. Essa é a principal forma do mundo ter o escândalo. O problema é a segunda forma que eu acho que ela chega a ser ainda mais abrangente, que ela alcança mais pessoas. É quando você e eu divulgamos, propagamos esses escândalos para o mundo que não tem discernimento. Para saber separar o joio do trigo, o justo do injusto. Saber separar que na Igreja do Senhor existem as pessoas que estão andando o caminho do Senhor e que eles não estão nem aí. Então, que você possa saber separar e tomar cuidado com a Igreja do Senhor. Porque eu posso causar escândalo praticando o pecado e eu posso causar escândalo também promovendo, propagando, fazendo publicidade desse pecado para o mundo que só tem um motivo para poder ver aqueles vídeos e aqueles deboches que você e eu podemos estar compartilhando na internet. O único propósito é arrumar um argumento para não poder receber o Senhor Jesus no coração, dizendo, ah, se os crentes fazem isso, logo, se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. E essa é uma arma que nós estamos dando para o mundo não querer ouvir a voz de Deus. Porque eles não vão olhar para você como uma pessoa mais santa depois de você ficar compartilhando os deslejos, os erros, as falhas da Igreja no mundo. Sabe aquela frase popular, né? Roupa suja se lava em casa. A Igreja precisa aprender isso. As coisas que estão acontecendo na Igreja, que foram erradas, elas precisam ser tratadas severamente. Não é passar a mão, não é ignorar, mas elas precisam ser tratadas dentro do corpo. Porque quando eles se jogarem para fora, ela nunca, nunca, nunca vai edificar uma pessoa que não tem Espírito Santo, que não tem sabedoria e maturidade, para poder lidar com essas situações. Então, até o próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre Noé, tá ok? E que Deus abençoe você e ore por nós, para que o Senhor ilumine cada vez mais o nosso coração, o nosso entendimento, o seu entendimento. E o propósito desses vídeos é para que pessoas, tanto que estão começando a estudar a Palavra, venham se interessar mais e mais em compreender as coisas de Deus, quanto aquelas pessoas que já estão maduras, que já querem buscar coisas mais profundas também, ambas as pessoas possam caminhar juntos, e que sejam abençoos para todos nós. Amém? Deus abençoe vocês.